Saiba o que irá acontecer no capítulo 104 da novela Iludida, que irá ser exibido no dia 15 de novembro, quarta-feira. Episódio 26 da temporada 2. Volkan saiu de uma reunião de trabalho e percebeu que alguém o seguia. Astuciosamente, ele levou o espião para uma estrada tranquila e o forçou a sair do veículo. Depois de pressioná-lo contra o capô do carro, ele exigiu que lhe dissesse para quem trabalha. Gürsel não teve escolha se não confessar que Deryn o contratou como detetive. Ela me pediu para informá-la de todos os seus movimentos e eu o fiz. No entanto, esta não foi a única revelação do homem. Acontece que Gonul também o contatou e ordenou que repassasse a filha apenas as informações que ela considerasse relevantes. Ela não queria que Deryn acabasse perdendo a cabeça e a custódia de Zeynep. Ao cair da noite, Volkan apareceu no restaurante de seu sul-conde, em cumplicidade com os irmãos, organizou um jantar em família para Luke e Gonul, na esperança de que se reconciliassem de uma vez por todas. A noite passou maravilhosamente e parecia que o casal estava prestes a fazer as pazes. O arquiteto interrompeu o jantar e expôs Deryn na frente dos pais. Eu sei que vocês mandaram me seguir, vocês são desprezíveis. Além disso, comentou com todos sobre o envolvimento de Gonul em todo esse assunto. A Luke, que ficou muito decepcionado com a filha, deixou o local. Não antes de deixar claro para sua ainda esposa que o processo de divórcio continuaria. Por outro lado, Asia concordou em ir jantar na casa de Aras. O casal passou momentos românticos a sós e até dançou abraçados. Eles estavam felizes porque o divórcio do empresário com Leila estava indo muito bem. A certa altura, Aras tirou um anel do bolso e pediu Asia em casamento. Volkan e Ali, que assistiam pela janela, começaram a gritar. Enquanto isso, Bahar começou a sentir dores na barriga e decidiu ir ao hospital. Os médicos não deram boas notícias. Se ela decidisse prosseguir com a gravidez, poderia não sobreviver ao parto. É um grande risco. A ruiva, apesar das orientações dos médicos, decidiu continuar com o processo de gravidez. A única coisa que ela queria era que seu bebê nascesse bem. A ruiva, apesar das orientações dos médicos, decidiu continuar com o processo de gravidez. A ruiva, apesar das orientações dos médicos, decidiu continuar com o processo de gravidez. A ruiva, apesar das orientações dos médicos, decidiu começar com o processo de gravidez.